Fala galera, é um prazer estar aqui para mais esse vídeo. Estamos no meio da nossa tour de comemoração ao Raio-X Preditivo 2 anos, esse projeto maravilhoso que iniciou em julho de 2017. E aí saímos então para comemorarmos juntos com cada um de vocês esses 2 anos. Está sendo muito legal, são 5 cidades, são 5 encontros, já estivemos em São Paulo, Rio, BH e agora temos mais 2 encontros, mais 2 cidades, Salvador e Brasília. Inclusive agora estamos no trajeto mais complicado, saímos de BH ontem pela manhã e estamos quase chegando em Salvador, são 1.400 quilômetros entre uma cidade e outra, ainda, inclusive apesar do nosso motorista oficial do tanque ter dormido junto com a gente num posto, paramos, num pátio de um posto cheio de caminhões, bem legal a experiência inclusive, ele cansou um pouquinho, eu assumi a boleia aqui para ele poder descansar e a gente chegar com segurança. Além das curiosidades do nosso tanque, que são muitas, eu não posso deixar de falar também da responsabilidade que é de pilotar ele. São 19 mil quilos, isso só o peso dele, fora toda a bagagem, o peso da estrutura dos eventos que a gente carrega aqui dentro. Temos também lá em cima toda a galera do Rádio Despreitivo, toda a equipe do Rádio Despreitivo, o Satinho, que é um cara muito importante para o nosso projeto, minha esposa, minha filha tem um petão ali em cima também, é muita responsabilidade. E diferente de dirigir um carro, de pilotar uma moto, eu posso dizer para vocês que aqui um erro, a maioria dos erros cometidos aqui no volante são quase que fatais. Diferente de um carro, de uma moto, que a facilidade para você corrigir o erro é muito maior. São veículos mais leves, que tem um tempo de frenagem menor, o espaço para passar, por exemplo, de uma moto, de um carro é bem menor. Então, realmente, os erros cometidos aqui, posso dizer para vocês que a maioria deles são erros fatais. Isso aqui, se colidindo com qualquer coisa, pelo peso dele, posso dizer que não sobra nada para contar a história. Então a responsabilidade é muito grande. Mas bora lá, galera, vamos falar de mercado, que o nosso canal é disso, não é mesmo? E nós mesmo em trânsito, temos a responsabilidade de postar conteúdo aqui. Bom, por que eu estou falando disso, de erros fatais, enfim? Porque no mercado existem alguns erros, vários erros, mas alguns que são fatais. Inclusive, eu percebi durante esse nosso tour, até porque recebi, como eu disse, depoimentos de muitas pessoas que têm tido sucesso com o resto do preditivo, mas também, durante os eventos, algumas pessoas acabam contando histórias não tão boas. E alguns alunos, inclusive, que já estão até um certo tempo com a gente, falando para a gente, dizendo sobre suas experiências ruins e contando sobre prejuízos. E eu posso dizer, pessoal, que 100% das pessoas, pelo menos durante essas três cidades que nós passamos agora, Rio, BH e São Paulo, essas pessoas que me chamaram de canto para contar experiências ruins com o mercado, experiências de prejuízo. Como eu disse, mesmo sendo alunos, são erros cometidos relacionados à alavancagem. Então, para mim, no mercado, erro fatal é justamente isso. Dar a win no mercado. Ou seja, apostar uma quantia com a qual você coloca a sua situação financeira em risco. Ou até mesmo, se você não coloca a sua situação financeira em risco, você coloca em risco a sua permanência no mercado. Muitas pessoas, às vezes, têm lá mil, dois mil, cinco mil reais e esse é o dinheiro que ele juntou, o dinheiro reservado para o mercado. E aí, em um dia de operações, ou muitas vezes em uma operação, coloca todo esse valor em jogo, em risco. Muitas vezes até começa a operar não pensando em fazer isso, mas ele vai aumentando a mão, fazendo preço médio e quando vai ver no final do dia, perdeu tudo em apenas um único pregão. Nós tivemos um case de um aluno em São Paulo dizendo que ele ganhou, faturou, quem esteve lá, pôde conhecer, inclusive essa pessoa, ele ganhou 60 mil reais em três meses. E depois, em cinco dias, em uma semana de operação, ele devolveu tudo e mais um pouco. Método, estratégia? Não. É justamente utilizar a alavancagem de uma maneira equivocada. Se você coloca todas as suas fichas em uma única aposta, você pode dobrar o tamanho da sua conta, você pode triplicar o tamanho da sua conta, você pode até multiplicar por 10, por 20 vezes o tamanho da sua conta. Mas, em compensação, se der errado, você pode ser expulso do mercado. E você, tem agido com responsabilidade e utilizado a alavancagem de uma maneira correta? Olha só, se você é nosso aluno, ou até mesmo se não seja, já está operando em conta real e não sabe, por exemplo, o valor financeiro envolvido em negociar apenas um mini contrato de índice ou um mini contrato de dólar, pare de operar agora e se você for aluno, vá lá para dentro da área do aluno e vai aprender sobre isso. Você precisa também saber o peso de cada ponto, de cada tique nos contratos futuros que você opera. Isso é importantíssimo. Para quem é aluno, fica aqui o recado. Vai lá para a área do aluno, tem conteúdo sobre isso. E veja só, esse vídeo nem estava programado aqui em nosso canal. A gente tinha outro vídeo para postar nesse sábado. Porém, pela quantidade de pessoas que me disseram que o grande problema é a alavancagem, ou aquelas mesmas que vieram contar os seus prejuízos e a gente identificou que a alavancagem foi o grande fator responsável pelo prejuízo, até mesmo aquelas que hoje já têm sucesso, mas que contaram histórias lá atrás e que nós pudemos identificar juntos que a alavancagem foi o grande fator. Um número muito grande de pessoas. Eu falei Sato, Matheus, a gente precisa fazer um vídeo desse e colocar no ar urgente. Urgente. Por isso, nós resolvemos colocar esse vídeo neste sábado agora. Como eu disse, a programação nem era essa. Estamos fazendo esse vídeo porque nós percebemos a grande necessidade de vocês entenderem que a alavancagem é uma faca de dois gumes, ao mesmo tempo que ela te dá um potencial enorme de ganho, ela também possibilita um grande prejuízo se você não souber utilizar. Ok? Galera, estamos postando tudo sobre esse nosso tour em nosso Instagram. As lives estão acontecendo aqui também. Vou deixar o card novamente aqui da live do Rio de Janeiro, onde nós pudemos explicar a ferramenta Sato Stop or Move. Também deixo o link da live de BH, onde nós utilizamos essa ferramenta para operar o mercado de ações e fizemos uma boa introdução para quem ainda não opera o mercado de ações poder entender as nuances, as diferenças entre o mercado futuro, que é o mercado de minindes, mini dólar e o mercado de ações. Quero pedir a todos vocês que compartilhem esse vídeo porque é um recado muito, muito, muito importante para todo mundo e, é claro, um vídeo feito especialmente para os membros do nosso exército raio-x preditivo, mas é um assunto quase que de utilidade pública. Então compartilhe, deixe aquela curtida, se inscreva no nosso canal e tamo junto nessa viagem aí. Valeu pessoal, abraço!